Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Bahia, 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 Bahia Se a cara é cincampuntada, é de morro grosso Levada, camonê, poço, bebedouro, jaraguá Coqueiro seco dentro do lado da lagoa Se atravessa na canoa, na mara ou é no pilar Olha o buraco do barreiro, cavaleiro Bravo do carro, carreiro, devia pra não virar Bahia, 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 Bahia